A banderia é a roupa suja A banderia é a roupa suja O que é menos que o carro? Descei um pouco Descei um pouco Queiro da mozarela Abre Abre Não, se você manter 40km Aqui, chega lá Outro e abre Eu durei essa praga Sai da frente Não sai E vai do céu Ele vai pra outra O cara sabe que vai virar ali pra quem fica desse lado Depois do café eu vou tirar os cabelos Tem que ir usar o café Tá bom, tem que ir lá Tem que ir lá Vai ter que ir lá Eu vou te ir lá E vai ter que ir lá Vai ter que ir lá Eu vou te ir lá Vai ter que ir lá Vou te ir lá Ai, que dali? Peraí, chegou o cara e ia parar ali, não parecia Bundão, caramba Não entra nem ele Ele até passa ali, mas não hoje Os carros aqui não iam entrar só mexendo, não estou saindo, né? Agora eu vou Vai bem, olha, obrigado Tá bom, mano, né? Eita, tá bom Ai, que dali Podia ser proibido isso aí, parar pra passar Ou já vem e entra ou vai Mas o que adianta? Não tem ninguém vendo? Não, só podia ser proibido Não, não tem ninguém vendo Mas vocês estão sabendo que não era por lei Que é errado Que não está pronto A lei é só de touca ali, entendeu? Só assim ela também atenta aí, você precisa Quando a mulher, o filho dela largou da volta índice, pra ir atrás da volta índice, ela apoiou a volta índice Ela ficou do lado dela, ela não conversa porque até hoje fica dessa, que eles ter largado dela Bom, não acontece, né? E ela ficou morando na casa dela, certo? Graças a Deus, que é pessoal Mas pode ser? Não sei Ah, pode ser, não sei Ah, pode ser, não sei Ah lá, caçamos do mesmo Eu posso sair e sancar o Paulo? É Ele não tem que, mas cabelo é na neve Olá, bem Estou vendo Ela vive quando a pessoa joga, porque é gravado na câmera dela Não Vamos tirar a câmera dela Olha lá, vai dar um tchauzinho pra câmera Não tem tchauzinho, né? Não tem tchauzinho, né? Pegou babaca Já passei Ah Não tem tchauzinho, né? Ah Não tem que ser E ainda tem que ser Eu não sei Não tem que ser Deixar Na Não tem que ser Tchau Tchau E Tchau 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 Obrigado. 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 Obrigado.